Mais de 3 mil famílias de Goiás recebem hoje o título definitivo da propriedade rural. A cerimônia será em Flores de Goiás. E é pra lá que vamos com a repórter Luana Karen. Olá Luana, bom dia pra você. Olá Manuela, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Serão entregues títulos de domínio que tem o mesmo valor que escrituras e contratos de concessão de uso, que são o primeiro documento no caminho ao título definitivo da terra. Mais de 3 mil famílias de 57 assentamentos em 31 municípios de Goiás vão receber um dos dois documentos. Segundo o INCRA, esta é a maior entrega de documentação da história do Estado. Além dos títulos rurais, serão anunciados investimentos para melhorar as vias de acesso aos assentamentos goianos. E será inaugurada uma torre aqui na área comunitária do assentamento Bom Sucesso, que vai fornecer internet Wi-Fi de graça para a comunidade. Ontem eu conheci alguns assentados que moram aqui na região. E mostro agora pra vocês, na reportagem, como esse título de posse da terra pode mudar a vida deles. Vamos ver. Nos 20 hectares de terra que possuem um assentamento Bom Sucesso, na área rural de Flores de Goiás, município a 470 quilômetros de Goiânia, o seu José planta quiabo, machixe, feijão e mais uma variedade de frutas, legumes e verduras. Lá se vão 17 anos produzindo numa terra em que não tem o título de propriedade. Sem o título não tem como provar que ela é da gente, né? Porque a gente tem um contrato, né, aqui. Mas aí sendo o título ele é melhor. O seu José é um dos 3.215 produtores rurais que vão receber o título de propriedade da terra em Goiás. São famílias de 57 assentamentos em 31 municípios goianos. Só este ano, o INCRA emitiu mais de 40 mil títulos de propriedade da terra para beneficiários da reforma agrária em todo o país. Essas famílias têm reconhecido pela parte do governo federal o seu direito. Que é o direito de serem proprietários de uma maneira definitiva daquele lote, daquele pedaço de terra. Eles agora não são mais apenas agricultores assentados. Eles se inserem num conjunto de pequenos produtores rurais brasileiros. Por ano, Tatiana colhe 1.200 sacas de maracujá. Na expectativa do título de propriedade definitivo, ela faz planos. Isso aí vai abrir as portas, vai caminho para a gente, algum dia, mais futuramente, estruturar mais o negócio. Porque a gente não pensa em parar. Na medida que esse título se torna uma escritura, ele já pode andar com as próprias pernas, fazer seu próprio financiamento por conta própria, sem depender do governo mais. O título realmente é uma carta de alforria para toda assentada. E aí E aí